E ele escreve assim, boa noite moça gostosa, dona deste monumental par de coxas, por favor, sempre que você tiver essa libido, esse tesão que percebi hoje a ponto de pegar no meu pau enquanto eu dirijo, pegue a vontade, pegue, esfregue, se possível, chupe um pouquinho. Que vontade eu tive de ver meu pau dentro da sua boca, fiquei maravilhado com sua libido hoje, maravilhado, você é sempre tão quieta, tão recatada, nunca tem essas atitudes, ganhei um prêmio hoje. Se você conseguisse uma hora e meia de almoço, eu toparia entrar no Toy, aquele motel, pra gente se chupar, bem gostoso até gozar, e depois pediria um almoço antes de ir embora. Escrevendo essas palavras, meu pau tá todo assanhado aqui, durma bem, beijos. Não vou comentar não. Obrigada. Obrigada.